Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar sabendo o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Cúmplices de um Resgate. No capítulo 17, terça-feira, 29 de janeiro, Isabela conversa com o pai, diz que sente falta dele e quer que ele melhore rápido. Orlando diz que, mesmo ele estando doente, ela precisa continuar a se empenhar na gravadora para realizar os seus sonhos. Orlando pede para a garota cantar para ele, mas ela desconversa. Rebeca conta para Clara que ficou com ciúmes ao saber que Otávio irá viajar com Safira. Pedro escuta a conversa e acha que Otávio está enganando Rebeca, que não percebe. Isabela faz Damião levá-la para o vilarejo. Frederico diz que Lurdinha está perdendo tempo em não investir nele. Fiorina leva um lanche para Pedro e Helena. Isabela pede para Manuela cantar para seu pai no hospital. As duas trocam de lugar. Raul se preocupa com o resultado dos exames de Orlando. A gravadora retoma os ensaios da banda, mesmo sem Manuela. Raul liga para Regina e diz que o quadro de saúde de Orlando piorou e eles desconfiam de uma bactéria. Regina se alegra com a triste notícia. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Me conta abaixo nos comentários, tá certo? Não esquece de se inscrever no nosso canal para mais novidades. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. E também dá uma passadinha no nosso site, o link também está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.